Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Arlene Silva, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Essa videoaula vai para a galera do sétimo ano, turma 700, 701. Tudo bem, meus amores? Estou morrendo de saudade, desejo que todos estejam bem. Então, galera, nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre as questões do capítulo 14. Lembrando que já foi postado aí na semana do 12 do 10 a 16 do 10, o capítulo 14. E hoje, né, eu vou passar aí a correção desse capítulo para vocês. Lembrando que o aluno que tiver com dificuldade de pegar a resposta através da videoaula pode entrar em contato comigo. Não fique com vergonha, gente. Pelo amor de Deus, eu estou sempre falando isso. Eu estou acabando, ficando repetitivo em algumas falas, tá? Por quê? Eu tenho aquele grupo de aluno que entra em contato comigo toda semana, né? Que pergunta, tira dúvida, pede correção. E tem aluno que não faz nenhum contato. Então, dê notícia. Tá com dúvida? Não fique com dúvida, tá bom? Eu não me importo em atender meu aluno, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição de vocês. Pediu correção, imediatamente. Eu já tenho uma organização no meu celular que vocês pedem e eu já envio imediatamente para vocês, tá bom? Então, fica mais uma vez o meu pedido. Não entendeu pela videoaula, entre em contato, que aí a gente dá a solução da dúvida aí de cada um. Vamos falar da página 6, né? Lembrando que o capítulo 14, ele fala sobre a região sul do Brasil, imigrantes, agropecuária, industrialização. Então, todo esse conteúdo sobre a região sul, né? Já foi enviado aí pela videoaula em dias anteriores. E agora vou passar a correção sobre a página 6. Tem uma pergunta aí, né? Observe os mapas a seguir. Tem aí três mapas na página 6. Falando aí de América Portuguesa, extensão territorial e povoamento. América Portuguesa, extensão territorial no século XVII. A extensão territorial do Brasil com relação ao povoamento. Aí tem a número 1, que tem duas perguntas. Como se deu ao longo do tempo a colonização e a ocupação da área que corresponde à atual região sul do Brasil? Então, vamos à resposta. Em relação a outras partes do território brasileiro, a região sul, ao longo do tempo, teve menor ocupação e povoamento. No século XVI, o território que hoje a forma pertencia à Espanha, conforme eu falei na explicação do conteúdo. E ao longo do tempo, após pertencer à Espanha, que passou a pertencer a Portugal. Não dispondo aí das cidades e vilas. No século XVII, alguns polos de povoamento surgiram ainda com poucas vilas em nenhuma cidade. No século XIX, já com o domínio Portugal, o povoamento aumentou de maneira expressiva. Então, toda a formação do povoamento da região sul, ela teve aí um desenvolvimento expressivo a partir do século XIX, como mostra no mapa e também no conteúdo. Na letra B, compare os três mapas anteriores. Eu estou falando dos mapas da página 6, tá? Região sul, divisão política atual e a tabela da região sul. Área e população, período de 2015. Referente aí à página 5 também, que tem informação para vocês. Que grande mudança se observa? Então, vamos lá. Nas épocas da colonização e da independência do Brasil, a área da região sul era menos povoada. Entretanto, hoje é uma das mais densamente povoadas do Brasil, ficando atrás somente da região sudeste. Então, mediante a esta comparação, mediante a esta observação, nos dados da página 5 e da página 6, chega-se a essa conclusão. Que com o passar do tempo, com o passar dos séculos, houve aí esse aumento do processo de povoamento da região sul, só perdendo aí para a região sudeste, ok? Vamos para a página 11. Tem aí um texto falando dos primeiros povos a chegar na região sul. Tem todo esse texto aí explicando isso para vocês, a chegada dos açorianos, né? Que foram aí os primeiros povos a chegar no território. E tem aí três questões, né? A primeira é, faça uma síntese de como se deu a Fundação de Porto Alegre, destacando os principais eventos citados no texto. Sua síntese pode ser feita com base no próprio texto. Então, tanto a número 1, a número 2, como a número 3, vocês vão retirar desse texto da página 10, que termina na página 11, tá? Então, tem aí toda a historinha dos primeiros açorianos a chegar no território, tá? Açorianos em Porto Alegre. Então, vocês olham o texto e façam a colocação de acordo com, exatamente com o que está no texto, beleza? Por isso que eu não vou colocar aqui a resposta, porque é para vocês retirarem do texto. Página 15, defina o conceito de arenização e, em seguida, responda ao questionamento proposto aí pelo título. Também tem na página 14, né? Um texto que fala sobre esse processo, que é muito comum na região sul, que é o processo de arenização. Então, vamos lá. Arenização é um processo de desgaste do solo, que ocorre em solos naturalmente arenoso. O uso intensivo da agricultura nesses solos leva ao esgotamento dos nutrientes, né? Ou seja, deixando o solo empobrecido. Chuvas, né? São os fatores principais. Chuvas, mudanças de temperaturas, são fatores que contribuem para que haja esse processo, tá? Então, e o processo de desertificação, de degradação desse solo, que possui índice de precipitação inferior a cento e... Perdão, a 1.400 milímetros anuais e menores que os índices de evaporação, como é típico da região nordeste. Dessa forma, é possível afirmar que não há desertos na região sul e que as paisagens semelhantes a esse processo de desertificação são resultado deste processo de arenização, tá? Então, devido todo esse processo, está bem claro para vocês aí na página 14, realmente o solo, ele fica empobrecido e ele fica realmente sem proteção nenhuma, né? Como mostra na página 14, tem uma fotografia aí que mostra claramente isso para vocês, ok? Na número 2, em que medida o processo de arenização está relacionado com a ocupação e o desenvolvimento econômico da região sul? Embora a arenização seja um processo natural típico da região sul, ela vem se acentuando em razão de maior intervenção humana no ambiente, especialmente pela expansão de cultivos agrícola no século XX, mais especificadamente a partir dos anos de 1970, né? Quando essas atividades, elas começaram a aumentar, principalmente dentro da região sul, porque a região sul, essa prática de atividades agrícola, ela é muito grande. Então, com certeza, isso acaba danificando aí o solo, né? E como já é uma região que já tem, já existe esse processo natural de arenização, né? Mediante essas atividades praticadas na região, contribui cada vez mais para o aumento desse processo, ok? Então, vamos para a página 17. Explore seus conhecimentos, sinalho verdadeiro ou falso, e a seguir, né? Está pedindo para reescrever as falsas, ou seja, corrigindo as falsas. Lógico que isso vocês também podem fazer no próprio caderno. Quem não quiser fazer na pochila, pode fazer no caderno, apesar que na pochila de vocês tem espaço para isso. Questão A. A ocupação definitiva das terras brasileiras meridionais só ocorre com a imigração europeia? Verdadeira, tá? É uma questão que é verdadeira. Questão B. O sul é a menor região em extensão territorial e também a menos povoada do país? Falsa. A gente acabou de falar dela ainda há pouco. É uma questão falsa, né? Aliás, é uma afirmação falsa. E letra C. Os jesuítas foram expulsos do Brasil devido à sua falta de atuação no sul do país? Falsa. Então, a letra B, como a gente vai fazer a correção? Embora seja a menor região do Brasil, extensão territorial, o sul é densamente povoado, só perdendo para a região sudeste. Ok? Então, correção feita da letra B. Questão C. Vamos fazer a correção da questão C. Os jesuítas tiveram participação fundamental para a colonização e o desenvolvimento econômico da atual região sul. Eles foram expulsos do Brasil pelo rei de Portugal devido à sua grande influência sobre os povos indígenas e à oposição à escravização desses povos. Esses foram os motivos pelos quais os jesuítas foram expulsos do Brasil. Ok? Então, a número um, correção feita aí das opções falsas. Dois. O sul do Brasil, apesar de ocupar a menor extensão territorial, apresenta uma economia dinâmica e diversificada utilizando tecnologia nos mais diversos setores, caracterize as principais atividades industriais desenvolvidas na região sul. Então, vamos lá. Os setores que mais se destacam na região sul foram as indústrias têxteis, o coureiro e alimentício, as indústrias alimentícias, devido à abundância da matéria-prima na região. As indústrias petroquímicas, polos petroquímicos e automobilísticos e a indústria vinícola, graças ao clima propício para o cultivo de uva. Então, hoje, a região sul tem esses setores que contribuem muito com a economia, né? Da região e também para o nosso Brasil. Principalmente com essas atividades citadas aqui para vocês. Ok? Número 3 tem um texto e pedindo para responder algumas questões. Letra A. Uma das ações do planejamento urbano de Curitiba foi a instalação do parque de diversos locais da cidade. De que forma essa ação repercutiu na organização do espaço e na qualidade de vida dessa população? Então, vamos lá. A criação dos parques, principalmente ao longo do leito dos rios, evita a ocupação clandestina dessas áreas e promove a prevenção contra as enchentes. Atualmente, esse planejamento urbano fornece a população, a população locais para a prática de esgotamentos de convívio, né? E a cidade também é mencionada e reconhecida por sua visão ecológica e urbanista ao mesmo tempo. Na letra B, está pedindo aí uma pesquisa, né? Sobre alguns aspectos. A definição do planejamento urbano, tá? Então, que vocês vão olhar o conteúdo e responder com as próprias palavras de vocês. E a número 4. A arenização vem se tornando um problema crônico na região sul, trazendo prejuízo para atividades agropecuárias. Paradoxalmente, uma das principais causas para a intensificação desse processo natural é o agronegócio. Como acabei de dizer ainda há pouco, né? As principais atividades que contribuem para que esse processo aumente cada vez mais na região. Então, vamos lá. O problema ambiental está relacionado ao modelo de desenvolvimento econômico adotado. O paradoxo existe, né? Residente ao fato de destruir o ambiente, sobretudo o solo, inviabiliza-se a atividade agrícola. Portanto, para o desenvolvimento econômico, faz-se também necessário pensar em soluções ambientalmente sustentáveis. É importante que, ao propor soluções, né? São considerados aspectos ecológicos, como a contribuição natural para o solo, econômico, né? Como a importância da atividade para a região. Então, tem que se criar soluções, porém, tem que pensar em vários aspectos, né? E são esses aí citados na resposta do número 4. 5º. A extração mineral da região das minas levou à formação de um importante corredor por onde circulavam homens, levando riqueza e desenvolvimento para o interior brasileiro. mesmo após o declínio da mineração, em terras da atual região sudeste, esses homens continuaram a circular e, dessa forma, por locais mais distintos, né? E distantes. Esse movimento perdurou do início do século XVIII até o meado de 1930, quando a modernização passou a decretar o fim desse ciclo. Eu estou me referindo, galera, ao ciclo da mineração, tá? Letra A. A qual atividade econômica é desenvolvida na região? O trecho anteriormente se refere, tá? Atividade pecuária. B. O corredor citado no texto ligava quais fontes do território brasileiro? Que produtos circulavam por ele? Ligava o sul, o sul, a região das minas, passando por São Paulo. Região das minas, estou me referindo a Minas Gerais, tá? No período ali da grande fase da mineração. Passando por São Paulo. Nesse corredor circulavam, principalmente, bois e moares, utilizando para alimentação, fornecimento de produtos feito de couro e meio de transporte. Com o declínio da atividade mineradora em terras da atual região sudeste, estropeiros começaram a produzir a carne de charque para comercializar com a região cafeeira de São Paulo e a Amazônia, exportadora de borracha. Na letra C, o texto menciona o fim de movimento comercial em função da modernidade. Comente os efeitos da industrialização para atividade econômica, que você citou, né, nos itens anteriores. Então, vamos lá. Como a industrialização é consequente diminuição gradual do uso de refrigeradores, a pecuária e, principalmente, o comércio de carne de charque reduziram expressivamente na região sul do Brasil. Seis. Porque o clima não é o único fator que explica a ocupação da região sul pelos imigrantes vindo, principalmente, de países europeus. Porque, na época, além de interesses, né, na ocupação territorial da região sul, havia necessidade de se ocupar um território rico ameaçado de invasão, ou seja, fatores econômicos. Questão 7, né, múltipla escolha. Está perguntando aí sobre a imigração para a região sul. É correto afirmar que? Resposta correta, a letra C. Os imigrantes receberam lotes de terras onde eram produzidos gêneros alimentícios voltados para o consumo interno. Essa é a resposta correta. que se pode afirmar sobre o processo de imigração para a região sul do Brasil. Vamos lá. Terminando. Questão 8. E última. Está pedindo para observar a tabela, né? Tem uma tabela bem grande aí para vocês. Na página 20. Unidade da Federação. Está falando sobre as escolas alemães existentes do Brasil com indicação de números de alunos. Segundo as unidades da Federação. Período aí de 1931. Como eu falei durante o conteúdo, né? Lá na videoaula sobre a explicação do capítulo 14. Eu falei para vocês o seguinte. Que na região sul é tradicionalmente, né? Eles mantêm a cultura desses povos, né? Que são os responsáveis pela formação da população da região, da região sul. e eles, além de falarem o português, é tradicionalmente, né? Dentro das escolas, manter-se a tradição de falar a língua de origem. Então, esta tabela da página 20 fala justamente sobre isso, né? Sobre essas escolas alemães dentro da região sul. Pela leitura dos dados da tabela, pode-se afirmar que tem aí cinco opções, né? De resposta. E a resposta correta sobre esta tabela é a letra C. Apesar de da maciça imigração alemã para os estados da região sul, o número de imigrantes no estado do Rio Grande do Sul foi mais significativo, tá? Resposta C é a correta sobre o número 8. Então, galera, beijo no coração, coloque o capítulo em ordem, tendo dúvida entre em contato comigo. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Beijinho, até logo. Tchau, 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 tchau.